Olá, sou William Galvão e esse é o Justiça Agora, boletim com as notícias do Poder Judiciário. A primeira turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região manteve decisão que determinou o programa de assistência à saúde dos servidores do Banco Central a fornecer internação domiciliar, o chamado home care, a uma idosa de 99 anos com doença de Alzheimer em fase avançada. Para os magistrados, a documentação médica evidenciou a gravidade do quadro clínico e a necessidade de tratamento em tempo integral. De acordo com o processo, a autora recebeu atendimento domiciliar integral do plano de saúde até janeiro de 2021, quando os serviços foram reduzidos. O Tribunal de Justiça do Amazonas ampliou o acesso ao Núcleo de Judicialização da Saúde, o NATJUS, a 100% dos magistrados atuantes em matéria de judicialização da saúde, atendendo às determinações do Conselho Nacional de Justiça. Dessa forma, os magistrados podem encaminhar os processos ao NATJUS diretamente pelo sistema para obterem as informações que desejam esclarecer acerca da matéria de saúde ou acesso ao SUS, empregando rapidez e eficiência na marcha processual. A Ouvidoria-Geral do Tribunal de Justiça do Ceará promoverá, em 28 de agosto, na cidade de Iguatú, audiência pública para prestar esclarecimentos sobre os serviços disponibilizados à sociedade. Na ocasião, também haverá espaço para manifestações dos participantes. Os interessados poderão solicitar por escrito, mediante e-mail encaminhado previamente à ouvidoria, até 72 horas antes da sessão. Será admitida também o pedido oral, desde que requerido antecipadamente, no mesmo prazo, com direito a cinco minutos para exposição. Mais informações no site do Tribunal. O Justiça agora fica por aqui. Até a próxima!